Música Música Vai ser ela aqui Você pode morrer Irmãos Né! Ela vai ter dedique Ainda ou não vai pagar Você vai pagar isso Então vai pagar 1, 2... Tchau! Não sei que não! Você não quer que o quê? Viu a gente? Ah! Eu vou fazer! Atenção! Ah! Atenção! T Mitch��! TEM! 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 Ah! Ah! tchau Não é isso aí? Apenas agora eu vou fazer o meu carro Eu não vou fazer o meu carro Não vou fazer o meu carro Quem não se vê com ação... Ah, acóuou. Voltem! 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 Tinta-feira, devia. Tinta-feira, devia. Tinta-feira, devia. E aí Fala Ahahahah Ô desco On Ou Porça. Silas b etcetera, eu estou aqui, eu estou a b. Eu estou a b. Eu estou a b. Eu estou a b. Ela está a b... Que eu estou a b. Eu estou a b. Eu estou a b. O que é isso? Tchau, tchau.